No dia 4 de novembro, a Anitta participou do seu batismo de fogo, que foi na Baía de Imbituba, quando os dois navios que estavam, o Garibaldi e a Anitta, foram cercados na Baía de Imbituba por diversos navios imperiais e bombardearam o navio. E o Garibaldi mandou que a Anitta descesse, fosse para o porão, e ela disse ao Garibaldi, eu vou sim, mas vou buscar aqueles traidores, aqueles covardes que estão lá se escondendo. E foi lá na baioneta, na ponta do fuzil, trouxe a galera para cima e começou. Ela foi para a frente do barco e começou a atirar, a disparar com a arma dela. Isso estimulou os marinheiros, os soldados farrapos, os farrapos, e acertaram um tiro no comandante do navio imperial que ela os atacava. E com isso, recrudeceu o ataque, ele se salvou. Oferecimento, Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. O meu convidado de hoje é uma sumidade. Sabe tudo de Anitta Garibaldi, de Laguna, foi ex-prefeito de Laguna, é historiador, escritor. E o que mais? Sr. Adilson Caldurim, tudo bem? Tudo bem, obrigado por estar aqui contigo para falar dos assuntos que tu entender pertinentes. Da onde nasce a sua paixão por Anitta Garibaldi? Me falaram que você é o homem que mais entende de Anitta Garibaldi do Brasil. Olha, fazem 40 anos que eu pesquiso a vida dela. Não teve lugar onde Anitta esteve que eu não estive. Onde Anitta esteve a cavalo e eu não pude ir de carro e a pé, eu também fui a cavalo. Para poder ver como é que é. Para poder ver como é que é. São cinco livros já escritos sobre a vida da Anitta. Quando é que você escreveu o primeiro? O primeiro foi em 1998. Ele está aqui, o primeiro ou não? Tá, tá aí, é esse que botasse a mão em cima. Esse aqui? Esse aí é o primeiro. Eu vou tirar esse aqui para vocês verem aqui. Esse aí. O homem trouxe uma pilha. Anitta, a guerreira das repúblicas. Em quatro idiomas? Não, aquele outro, o outro aí é que é em italiano. Esse aqui é italiano? É italiano. É a mesma edição, só que italiano? Esse aqui é? Não, aquela é uma edição de 2000. Esse foi escrito pela Unisul. E aquele primeiro lá foi pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quando é que você começou a pesquisa? Você começou a pesquisar por quê? Você morava em Lagoa? Olha, eu sou natural de Uruçanga. Nasci em Uruçanga. E a praça na frente da minha casa se chamava Anitta Garibaldi. E desde criança eu sempre tive uma veia, digamos assim, uma paixão muito grande por história. E principalmente a história do sul, o processo de ocupação do sul do Brasil. Porque são histórias que nós não aprendemos na escola. A história regional não está no currículo escolar, né? E essa história sempre, as histórias sempre me despertaram muita curiosidade, né? E quando eu, nos mudamos para Caxias do Sul, lá eu me aprofundei um pouco sobre a Revolução Farroupilha. E naturalmente, falar em Revolução Farroupilha sem falar em Anitta Garibaldi é a mesma coisa do que comer macarrão sem queijo, né? A Anitta Garibaldi foi uma pessoa que emergiu, foi uma figura épica que emergiu com a Revolução Farroupilha, com o Garibaldi. Então a minha paixão vem de muitos anos. Quando em 1974, se não me falha a memória, o Ludwig Wolfgang Rau, um suíço naturalizado brasileiro que morava em Lages, e lançou o primeiro livro, a primeira biografia sobre Anitta em Laguna, em 1974, eu peguei o carro e vim buscar uma cópia do livro, né? E a partir daí nunca mais parei. E ele escreveu mais em que língua? O Rau? É em português? Só em português. Só em português? Só em português. É uma obra bem técnica, ele era um engenheiro. Então, quando ele fala, por exemplo, da carreta do Garibaldi, que transportou o Seival do rio Capivaria até Tramandaí, aqueles 90 quilômetros que atravessaram, puxado por 100 juntas de boi, né? Uma epopeia, que eu já fiz a cavalo aquele trecho também. E quando ele fala aquilo, ele descreve o tamanho, a dimensão da roda, que as rodas não tinham pregos, que foram atadas com couro cru. Então, ele é bem detalhista nesse aspecto, né? Mas era uma época também que o professor Rau não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, teve algumas limitações nas biografias da Anitta. Mas, Cadore, no geral, nós, aqui em Santa Catarina, não conhecemos a história da Anitta. Muito pouco. Muito pouco. Temos as praças, temos as ruas, temos os nomes, mas não temos a história. Conhecemos muito pouco. E nós precisamos conhecer muito mais. Porque, sem dúvida nenhuma, a Anitta é um fator que pode alavancar não só a nossa cultura, mas também a nossa economia, né? Tu veja que em Cezanatico, agora, dia 2, Cezanatico, na Itália, próximo à Ravenna, no dia 2, eles fazem desde 1890, se não me lembro, o Garibaldi Day. Sabe o que é o Garibaldi Day? Foi o dia, dois dias antes da Anitta morrer, o dia que a Anitta, passando, ela esteve às 10 horas da noite, ali em Cezanatico, até às 6 da manhã, no porto, e fugindo, eles estavam fugindo, eles e mais 180 soldados garibaldinos, fugindo das tropas austríacas. E ela ali, deitada no porto, com bastante febre, grávida de 7 meses, editou a última carta por padre Hugo Bassi, né? E tomaram um emprestado, negociaram 13 bragoces e foram para o mar, em direção à Veneza. Foram interceptados pela esquadra naval austríaca, que bombardeou os barcos, muitos se entregaram e depois foram fuzilados, mas o barco da Anitta e o Garibaldi conseguiu retornar e aportou na praia. Dois dias depois, a Anitta morria. Pois bem, em Cezanatico, esse fato, eles fazem lá um feriado e um grande evento, é o Garibaldi Day. Eu já participei de dois eventos desses dele, trazem milhares de turistas de todo o país e de todo o mundo para participar do Garibaldi Day. Outra cidadezinha, próxima aí, que o Garibaldi e Anitta levaram 30 dias a cavalo com 4.700 homens fugindo de Roma. E outra cidadezinha, quando eles passaram, Anitta estava cansada, grávida, era agosto, agosto lá é verão, ao contrário do nosso aqui. E passaram por um colono que estava acolhendo melancia. E ele ofereceu uma melancia para Anitta comer e Anitta nem desceu do cavalo, só saboreou a melancia e continuaram a viagem. Pois até hoje, nesse dia, pelo fato de Anitta ter passado lá, eles fazem feriado e promovem turismo. É o dia da melancia naquela cidade em que Anitta comer a melancia. Nós estivemos lá com as guardiãs de Anitta, eu estive lá diversas vezes e cada vez que nós vamos lá é uma festa. Mas se você fosse resumir para quem está em casa e não conhece a história de Anitta... Eu mando comprar o meu livro. Não, mas daí é muito grande, o cara comeu a valer isso aqui tudo. Como é que você consegue resumir? De onde começa a história de Anitta? Começa em Laguna, quando ela conhece o Garibaldi. Começa aqui. Começa aqui. Ela teve, aqui participou de diversas batalhas. Quando os dois foram derrotados junto com os farrapos em Laguna, no dia 15 de novembro de 1839, eles saíram a cavalo de Laguna. E quando chegaram no Mampituba, ali em Torres, as tropas do Teixeira Nunes, junto com o Garibaldi Anitta, queriam ficar em Santa Catarina para retomar a Laguna. E como divergiram muito do Canabarro, que era o comandante em chefe, o Davi Canabarro, o Davi Canabarro seguia em direção ao sul, para Setembrina, hoje Viviamão, e o Canabarro e o Garibaldi Anitta subiram a serra. E lá no passo de Santa Vitória, que tinha um posto fiscal, 500 soldados farropilhas, entre eles a maioria negros, os lanceiros negros do Teixeira Nunes, derrotaram 2 mil imperiais que estavam assediados em Lages, né? E tomaram a cidade de Lages. Então, nessa batalha, foi a primeira batalha montada do Garibaldi a cavalo. Porque até então, o Garibaldi, quando chegou em Laguna, ele era marinheiro. E quando saiu, saiu cavaleiro montado a cavalo e participou da primeira batalha. A importância do Garibaldi na história, na história mundial, é pelas suas guerras de guerrilha, seus ataques, que ele aprendeu conosco aqui em Santa Catarina, começou aqui e se deslumbrou com a destreza dos soldados farrapos em cima do cavalo. Então, nessa vitória, nesse passo de Santa Vitória, foi a primeira batalha do Garibaldi a cavalo, junto com a Anitta, ao seu lado, evidentemente. Então, aí começou a grande epopeia. Mas antes disso, antes deles serem derrotados em Laguna, dia 15 de novembro, no dia 4 de novembro, a Anitta participou do seu batismo de fogo, que foi na Baía de Imbituba, quando os dois navios que estavam, o Garibaldi e a Anitta, foram cercados na Baía de Imbituba por diversos navios imperiais e bombardearam o navio. E o Garibaldi mandou que a Anitta descesse, fosse para o porão, e ela disse ao Garibaldi, eu vou sim, mas vou buscar aqueles traidores, aqueles covardes que estão lá se escondendo. E foi lá na baioneta, na ponta do fuzil, trouxe a galera para cima e começou, ela foi para a frente do barco e começou a atirar, disparar com a arma dela. Isso estimulou os marinheiros, os soldados farrapos, né, os farrapos, e acertaram um tiro no comandante do navio imperial que elas atacavam. E com isso, recrudeceu o ataque. Eles se salvaram e conseguiram se evadir da Baía de Imbituba, onde hoje é o porto de Imbituba. Então, ali foi o batismo de fogo. Ela participou em dezenas de batalhas, não só aqui em Santa Catarina. Aqui eu chamo no meu livro Anitta Guerreira das Repúblicas, e ali na capa tem as bandeiras, né, as bandeiras. Porque ela lutou pela República de Santa Catarina, pela República Rio-Grandense, pela República do Uruguai e pela República Romana. Está aqui as... As quatro bandeiras. Ali, vamos ver. Vamos mostrar aqui, Belão. Será que a gente consegue? Bom, dá para ver as bandeirinhas aqui? As quatro repúblicas. Vocês vão falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho prazer de receber ele, escritor, ex-prefeito de Laguna, historiador, o Cadorim, para um papo. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma. Estamos também na Unissu TV. Olha, canal 4, Tubarão, 26 Laguna, hein, Cadorim? 22 na TV a cabo e nas ondas da Rádio Guarujá, a M960, Proliães e toda a região. Muito obrigado pela audiência. Se você perdeu o Manos Talk Show fácil, não se desespere. Você vai lá no YouTube ou no Spotify, você curte todos os programas completinhos, inclusive este com o Cadorim, que é escritor, ex-prefeito, historiador. um homem metido na cultura de Santa Catarina, de Laguna, é isso? É, um curioso da história, como eu... Um amante da história, Cadorim, um amante. Cadorim, tem vários livros aqui, vamos lá. Tem os dois aqui, esses daqui, um em italiano, e um em português, né? Depois tem mais, vamos lá. Os Botos de Laguna, vai. Esse aqui? Os Botos de Laguna, é essa... Que voltaram agora, né? Voltaram depois da pandemia? Sempre estiveram lá. Sempre estiveram. A pandemia não se pegou. Esse está em inglês também. Eu narro aí a simbiose, porque essa interação, como é que isso acontece, desde quando acontece, e como acontece, né? Essa simbiose que é única no mundo. Os Botos com os pescadores, né? Com os pescadores. É incrível essa história, né? Incrível, incrível, né? Isso já foi motivo de programas especiais de TV japonesa, inglesa, americana, né? Eles ajudam os pescadores, né? Eles ajudam, sim. Os pescadores, tanto é que ajudam tanto que os pescadores conhecem ele pelo nome. E cada Botos tem a sua característica. Por isso, um se chama Galha Torta, outro se chama Juscelino, outro se chama Tancredo, outro Latinha. Por quê? Outro Baila Comigo. Por quê? Porque o Baila Comigo nasceu na época do sucesso da novela. Baila Comigo, né? Então, cada um dá um sinal diferente. Ou tem o rabo, ou o nariz mais comprido. Então, o Botos o quê? Ele mostra onde está o peixe para o pescador? Sim. O Boto faz que nem o peão faz com o gado. Ele vai para o mar, traz os cardumes, em três, quatro Boto, e vão conduzindo o cardume de peixe para os pontos já demarcados, são dez, doze pontos, onde os pescadores ficam esperando, ali paradinhos com a rede, esperando. Quando os peixes, correndo, vêm para a praia, cercados pelos Botos, e os peixes estão próximos dos pescadores, que estão aí com as tarrafas, um Boto dá o sinal. Um Boto dá um sinal para o rabo, outro dá para o nariz, outro vira de lado. Por aí, os pescadores identificam qual é o Boto que está trabalhando com ele. E o que os Botos ganham? Eu vou te explicar. Quando o Boto dá o sinal, é porque o peixe está perto. Os pescadores, então, jogam as tarrafas. Quando eles jogam as tarrafas, aquela chumbada da tarrafa, pega alguns peixes, mas muitos fogem, e quando eles fogem, eles esqueceram que tinha os Boto, e o Boto os pega de frente. Aí, ali que eu vi. Aí, então, há essa simbiose, essa simbiose, que agora pode ser assistida, qualquer dia da semana em Laguna, é um passeio assistir a pesca dos pescadores pescando as tainhas com a tarrafa. Bom, tem mais livro aqui, vamos ver. Tordesilhas, muito mais que um tratado. Aqui já é outra história, isto mais de história. É um resumão para que se entenda por que o Rio Grande do Sul e o sul de lá, o sul do Brasil a partir de Laguna pertence ao Brasil. Porque como é que foi rompido o tratado de Tordesilhas? Mas eu começo antes ainda. Por que foi assinado o tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha? Quais as causas e quais as consequências? E como foi rompido o tratado de Tordesilhas? E por quem foi rompido o tratado de Tordesilhas? Nós éramos de quem? Nós seríamos espanhóis. Seríamos espanhóis. Tanto é que os primeiros habitantes de Laguna, antes dos portugueses, foi um grupo de espanhóis. Aliás, 50 mulheres virgens espanholas habitaram em Laguna de 1549 a 1552. Já existiram 50 mulheres virgens no mundo, então. Uma época. Existiu. Uma época que existiu. Tu que estás dizendo. Não, não vou te botar esse ajuste, né, Cadrinha? Tá bom. Vem cá. Não, vamos falar de mulher virgem. Vamos falar de história, então. Laguna, terra mater aqui, do Sambaquisa, República Catarinense, uma cronologia histórica. Aqui é gigantesco esse livro. Maravilhoso. É, esse foi uma obra produzida junto com o meu filho, né, que é advogado também. E é uma cronologia de 5 mil anos, de toda a história de Laguna, né. Nós com esse livro queremos provar que Laguna é muito mais velha do que se conhece, né. Inclusive, na capa dele está a primeira carta escrita em Laguna pelos espanhóis. Tá ali embaixo assinado por Joan de Salazar Espinosa. Ele termina dizendo Laguna de Limpiaçá. Limpiaçá era o nome da aldeia de índios, onde essas 50 mulheres virgens viveram durante 4 anos, em virtude de terem afundado 3 navios, desde que saíram da Espanha. E o último deles afundou na entrada da Barra de Laguna, onde eles fundaram uma vila, construíram igreja, tudo de palha, né, de palha, de pau a pique. Casaram, tiveram filhos. Inclusive, um dos filhos que nasceram em Laguna foi o primeiro, foi o fundador, foi o arcebispo, o bispo fundador da primeira universidade da América Latina, Universidade de Córdoba, né, que nasceu em Laguna. Então, tem muitas histórias nessa obra aí, fruto de muitos anos de pesquisa, porque a pesquisa se faz, não é, não se começa e termina, não há prazo para isso, né. Todo dia. Então, nas nossas viagens, essa carta, por exemplo, eu trouxe de Simancas, na Espanha, do arquivo, Arquivo Nacional de Simancas, que é em Tordesilhas, eu fui a Tordesilhas pesquisar, Tordesilhas é uma cidade onde foi assinado para... Mas você não trouxe o original, né? Não, claro que não. Aí era uma cópiazinha, Bruno. Era uma cópia, eu transcrevi a cópia no livro, onde o João de Salazar Espinosa ficou em Laguna, e a dona Mência Calderon, junto com as 50 mulheres, saíram a pé de Laguna, subiram a trilha do Piabiru, e foram até Assunción, no Paraguai. E quando chegaram lá, junto com o gênero dela, foram presos. Presos os homens, né, que estavam na expedição. Foram a pé, veja só. Quanto tempo demoraram? Parece que três meses caminhando, né? Subiram aqui pela Serra de Nossa Francisco, onde era o caminho do Piabiru, né? Onde os antigos incas viriam para o... em direção leste, para fazer as adorações, e deixaram as suas marcas, inclusive, aqui na ilha do Campeche, em diversos locais aí. Enfim, o Laguna Terra Mater, é uma obra que nós ofertamos para que Laguna reconsidere a sua data, porque, muito embora agora, no dia 29 de julho, nós comemoramos 344 anos, na minha concepção, Laguna, considerando o descobrimento do Brasil, é tão velha quanto o descobrimento do Brasil. Já que a primeira, a primeira denominação de Laguna aparece no mapa de Cantino, em 1502, né? Já aparecia ali, Cabo de Santa Marta, bem assinalado e bem grande, no Planisfério de Cantino. Um italiano que fez o mapa Munde, a pedido do Duque de Ferrara, e para os grandes navegadores. É um mapa grande. Hoje, esse mapa está na biblioteca de Stene, na Itália. Alguém ousa questionar alguma informação sua em Laguna, Cadorim? Sim, sim. O pessoal senta com você no boteco, e diz, Cadorim, agora vem cá. Vamos discutir que não foi bem assim? Nesses tempos, não. O pessoal senta comigo pedindo informações, né? Pede informações. Mas tem quem acontece também. E tem também quem não quer tirar a primazia dos portugueses terem fundado Laguna. Para mim, o nome já diz, Laguna, é espanhol, é o nome espanhol, vem de Lagoa, né? A tradução de Lagoa. Para mim, Laguna é uma cidade que foi criada por espanhóis. e depois povoada por portugueses. Não foi nem por açorianos. Açorianos vieram depois os portugueses. Veja que hoje nós consideramos a data de fundação de Laguna como sendo 29 de julho de 1867, por Domingos e Brito Peixoto. A família Domingos e Brito Peixoto, nós devemos muito para ela. O Rio Grande do Sul fala português graças ao filho e ao neto dele. A primeira expedição povoadora que povoou o Rio Grande do Sul de portugueses partiu de Laguna. Foi João de Magalhães. 31 famílias que foram povoar o Rio Grande do Sul, amando a coroa portuguesa. Isso está narrado nessa obra e também em Tordesídeo. Que queria ocupar esse espaço meridional aqui que era dos espanhóis, mas os espanhóis não povoavam. E que era muito rico, não era em ouro e prata, era no gado alçado, no gado chimarrão que os jesuítas haviam abandonado quando foram expulsos. Então, a primeira povoação, os primeiros povoadores do Rio Grande do Sul deram origem às famílias tradicionais do Rio Grande de Laguna, que foram para lá. Então, na verdade, Laguna, quando o Domingos e Brito Peixoto chegou, ele chegou para dar calor humano. Chegou para povoar uma Laguna que já existia. Era mais uma aldeia de índios, mas que já havia sido habitada. Primeiro, por espanhóis, durante quatro anos. E depois, por mais de 40 anos, contínuos, ele foi sede de missões jesuíticas. Que os jesuítas de Piratininga, hoje São Paulo, o colégio de Piratininga, cidade de São Paulo, os jesuítas de Piratininga estavam presenciando o grande descalabro e a judiaria que os engenhos, os grandes proprietários de plantadores de cano de açúcar e engenho estavam fazendo com os índios carijosos aqui do sul, que eram os mais mansos do litoral brasileiro. E eles vinham para cá com os capitães de mato e prendiam, levavam esses índios para trabalhar como escravos. E como as leis portuguesas e a lei espanhola protegiam os índios que não podiam ser escravizados desde que eles fossem catequizados, que eles fossem católicos, batizados como católicos, então os jesuítas vieram com as expedições para cá em diversas ocasiões. Para poder primeiro catequizar para depois, para não ser escravizado. Mas isso também não adiantou nada que os vicentistas, os bandeirantes de São Vicente eram muito brutos, eles vieram da mesma forma e prendiam da mesma forma. Inclusive prenderam até jesuítas, só não escravizaram os jesuítas. E os jesuítas escreveram, eles tinham a obrigação de escrever os relatórios anuais das suas atividades, as ânuas, é uma espécie de relatório. E essas ânuas foram em 1930, se eu não me engano, um padre jesuíta fez uma compilação delas todas, de todas as ânuas, e que ele chamou de Cartas do Brasil. Uma coleção de 12 volumes, extensa, que eu adquiri naquela, não naquela época, mas daquela época. E aí encontrei os relatos dramáticos dos jesuítas nessa luta contra os bandeirantes e as missões jesuíticas que eles fundaram a partir de Laguna. Entravam pelos sertões, subiam as serras e traziam famílias inteiras para cá, para Laguna, para proteger da preação dos bandeirantes vicentistas. Porque os bandeirantes vicentistas, foi assim que nasceu Tubarão, a cidade de Tubarão. Mas aí você vai contar isso para quem comprar o teu livro. Porque acabou o tempo, Cadorim. O pessoal acha teu livro aonde? Qual deles aqui o pessoal pode comprar? Bom, esse aqui nós doamos para o Hospital de Laguna. O Hospital de Laguna colocou à disposição nas livrarias, se não me engano, Tubarão e Laguna também. Bacana. O Tordesilhas, está vendo? O Tordesilhas já esgotou. Já esgotou. Então esse aqui não adianta que você não vai ter. O Tordesilhas você não tem. Esse aqui nós temos. O Tordesilhas, nós temos lá no Instituto Anitta. O Instituto Anitta Garibaldi. Bacana. O dos botos? O dos botos não tem mais. Não tem mais. Então também não adianta você vai lá ver o boto ao vivo. O boto não tem mais. Agora esse tem. Também não tem. Mas não tem nenhum, Cadore. Não, mas eu vou te explicar. Agora a quinta edição desse livro da Anitta está sendo impressa nesse momento com muitas informações novas que nós descobrimos da vida da Anitta. Inclusive a notícia que o ministro da Guerra mandou circular em 1840 de que a Anitta tinha sido morta em Curitibano. E não é verdade. E aí você vai encontrar um novo livro. Cadore, tem Instagram alguma coisa para o pessoal te acompanhar? Tem. Nós publicamos ontem, essa semana, a primeira publicação no YouTube. Se chama Pingos e Respingos de História. Os sete sepultamentos de Anitta Garibaldi. Por que, como e quando Anitta foi sepultada sete vezes? Então aí você vai lá no YouTube. Pingos e Respingos. Pingos e Respingos da História. Cadorinho, obrigado pela presença. Muito obrigado. Foi muito bom estar contigo. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, gostando ou não de história, conhecendo ou não a nossa história, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos Giasse Supermercados Giasse Supermercados Giasse Supermercados Giasse Supermercados